Voltar a falar então sobre a morte da monarca Elisabeth II aos 96 anos, depois de mais de 70 anos de reinado aí como rainha da Inglaterra, rainha do Reino Unido. E uma informação de momento, o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, decreta luto oficial de três dias por morte da rainha Elisabeth. Frederico Duboc, nosso editor de opinião, especialista em relações internacionais aqui conosco no estúdio ao vivo. Frederico Duboc, seja muito bem-vindo ao Alerta. Boa tarde para você. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes e as pessoas que estão acompanhando pelas redes sociais. Como você recebeu, Frederico, você que estuda aí a relação entre os países, as notícias internacionais, como que você recebeu essa notícia da morte da rainha Elisabeth? É uma notícia de consternação, apesar dela ser uma senhora de mais idade, 96 anos, é sempre muito triste a gente ter uma notícia dessa. Ninguém gosta de receber uma notícia de morte. Mas, do ponto de vista da política, a gente pode ver que vão haver algumas acomodações na política inglesa, principalmente, com essa mudança de governo. A rainha, todo mundo já ouviu aquela frase, a rainha reina, mas não governa, por conta da Revolução Gloriosa, a monarquia inglesa, desde 1600 e pouco, é uma monarquia constitucional. Ela é constrangida pela lei e, muito recentemente, ela passa a ter uma figura quase que ilustrativa. Mas, mesmo assim, ela tem muitas coisas que passam pela mão dela e, principalmente, a identidade do povo inglês e do povo britânico passa pela existência da família real e de uma pessoa que foi muito carismática, foi muito forte, principalmente, ao longo do seu reinado, de 70 anos e 200 dias. E, assim, como ela quis demonstrar força durante todos esses anos, tanto que, anteontem, a gente teve a nomeação da primeira ministra britânica, a Liz Truss, e a rainha fez questão de recebê-la, de seguir aquele protocolo, por mais fragilizada que ela estivesse, utilizando uma bengala, mas esses protocolos, ela não abria mão de realizá-los, né, Fred? Sim, mas isso é o seguinte, primeiro é a obrigação dela, ela é chefe de Estado e ela tem como uma das obrigações dela, ela, quando rainha e agora o Charles, que é o rei, já é o Charles III, ele é o chefe de Estado, né, chefe de governo, ele responde por várias coisas, entre elas a nomeação dos ministros. É um passo obrigatório para o reconhecimento, principalmente num país que está passando por uma crise muito longa, por motivos políticos, por motivos econômicos. A Liz Truss vem substituir o Boris Johnson no meio de uma crise de imagem, e Boris Johnson já não era uma figura muito palatável, não era uma pessoa que descia bem pela goela do povo britânico. Até pela maneira como ele conduziu também o combate à pandemia, né? Não só, foi péssimo, aquela questão da festa foi totalmente inapropriado, mas ele foi um dos caras que fomentou a divisão da Inglaterra que levou ao Brexit, que é a separação da Inglaterra do Reino Unido, que é um dos motivos da crise econômica atual. Além do corte de gás da Rússia para a Europa, a Inglaterra não é compradora direta de gás russo, mas ela participa do mercado de gás da Europa. Então, o que acontece? Ela passa, ela sofre os efeitos. A conta de luz do cidadão inglês hoje, ela está subindo em torno de 3 mil, a 3 mil e poucos dólares. Imagina você pagar uma conta de luz de 3 mil e 500 dólares, né? Não é reais, não. Dólares. Multiplica por aí por cinco. Então, é uma situação complicada. E o país está passando por essa transição e agora vai ter uma transição da família real, que abala, porque é uma, como eu disse, é uma formação da identidade britânica, é uma associação direta do povo com a família real, gostando ou não. Ô Fred, pra gente terminar, infelizmente o nosso tempo tá curto, porque a gente tem uma entrevista ainda com a Mara Gabrilli do PSDB, é senadora, mas quais são os próximos principais passos a partir de agora? É, muita gente se surpreendeu com a nomeação, assim, já o anúncio, né, feito que o príncipe Charles, enfim, se tornou rei aos 73 anos de idade, agora com o título de Charles III, mas a gente tem aí pela frente ainda um longo funeral, né? Sim, são nove dias de funeral. E a posse do Charles é uma questão muito complicada. O Charles não é a figura mais admirada da família real. A figura mais admirada, segundo uma pesquisa do YouGov recente desse ano, era a própria rainha, né? E Charles, ela tinha aprovação de uns 85%. O Charles, as pessoas que gostam dele, acham que ele deveria ser rei, não chega a 50%. As pessoas apostam mais no filho dele, que é o príncipe William, né? Que ele tem uma aprovação muito maior na faixa dos 75% da população. Muita gente até achava que Charles poderia abdicar do trono pra já nomear o rei sendo William, mas a gente já viu que, com esse anúncio rápido de que Charles seria rei... É possível que ele faça uma transição, é bem possível. Ele é um homem de 73 anos, ele agora tá recuperando a... do desgaste que foi o divórcio e a morte da Lady Di. A população britânica gostava muito mais da Lady Di do que dele. Eles esperavam mais que ela fosse uma rainha com sorte do que ele, rei. E ele é um cara que passou a vida inteira, a infância, a juventude e a vida adulta, e agora já é velhice como um príncipe, né? Ninguém esperava que ele fosse... Muitos não queriam que ele fosse o rei. E a monarquia vai precisar se adaptar a essas transformações, ter mais um rei idoso não é bom, ter um rei que não é popular não é bom, e eles vão ter que... E eles estão acabando de vir daquele escândalo que foi o afastamento de Harry e da Meghan Markle, da família real. Ainda é uma questão muito complicada, e como eu falei, por mais que isso pareça ser uma questão de fofoquinha, de notícias curiosas, não, isso afeta a forma com que os britânicos se veem e qual é a popularidade que o governo atual da Liz Truss vai ter para enfrentar esses graves desafios da separação política, das altas contas de luz e de outros graves problemas que ela vai precisar se firmar. A própria guerra, enfim, são muitos desafios, inflação alta por causa da pandemia, por gastos, aumento de juros, a gente tem muitos desafios pela frente. Ô Fred, eu vou querer continuar falando com você sobre esse assunto nos próximos dias, já que a gente tem aí mais de uma semana de um funeral da Rainha Elizabeth II, até para a gente poder falar mais sobre esses desafios, saber entender o que vai acontecer a partir de agora. A partir desse momento também surge muitos questionamentos, muitos questionamentos surgindo, querendo entender até que ponto ainda vale a pena esse sistema de monarquia lá no Reino Unido. A gente sabe que é quase que impossível o sistema de governo lá mudar por causa da morte da Rainha Elizabeth, mas esses questionamentos acabam surgindo até pelos altos gastos que esse governo leva também aos britânicos. Mas eu quero agradecer muito a sua participação e a gente vai conversando mais sobre isso nos próximos dias. Com certeza, Léo. Muito obrigado. Muito obrigado, Roberto, Ju, muito obrigado. E muito obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam.